Olá, vamos continuar com o curso de bombas hidráulicas e continuar com o capítulo de grandezas características das bombas centrífugas. Desta vez vou falar sobre as leis de similaridade. Primeiro temos que entender o que significa similaridade hidrodinâmica em bombas centrífugas. Numa bomba centrífuga existem diferentes características operacionais intrínsecas à sua fabricação. Há características específicas que uma bomba centrífuga apresenta e que isso define sua condição de operação. Então define-se as variáveis descarga como Q, altura manométrica H maiúsculo, número de rotações do rotor como N minúsculo, potência motriz da bomba como N maiúsculo e ETA como rendimento como as grandezas características de uma bomba centrífuga. Quando correlacionamos a altura manométrica versus a vazão ou descarga para uma dada bomba centrífuga, podemos observar que sua curva característica ou curva principal da bomba é definida por uma curva aproximadamente parecida como esta. Esta curva é válida somente para o número de rotações, neste caso 1500 revoluções por minuto. Além disso, é possível correlacionar a potência motriz de uma bomba com a sua descarga. Dessa forma, obtemos uma curva com estas características. Uma curva que não começa no zero, mas que apresenta uma tendência ascendente. Isso significa que para diferentes vazões da curva, diferentes valores de potência serão obtidos. Finalmente, quando correlacionamos a descarga versus ETA, que é o rendimento da bomba, obtemos uma curva com estas características. Onde a curva apresenta uma parte ascendente e uma parte descendente, onde pode-se observar uma região máxima. A bomba é projetada para funcionar com seu melhor rendimento, valores prefixados de vazão, altura de elevação ou altura manométrica. Depois veremos por que alguns fabricantes disponibilizam as curvas características em função da altura manométrica e outras em função da altura de elevação. E o número de rotações específicas. Isso significa que para uma dada instalação hidráulica, ou a bomba é projetada para trabalhar na sua melhor condição de funcionamento, que não significa na sua maior altura manométrica, nem muito menos significa na sua maior vazão de descarga, ou uma bomba é comprada para trabalhar em suas melhores condições de operação, que vai depender das características do encanamento ou da tubulação. Essa condição de operação para a qual a bomba é projetada ou é comprada é chamada de condições ótimas de operação e que corresponde ao funcionamento onde o rendimento é máximo. Tanto a vazão quanto a altura manométrica é chamada de normal. Então teríamos a vazão normal para um rendimento máximo, corresponde a uma altura manométrica normal para esse rendimento máximo. Entretanto, pode ter que se trabalhar com valores diversos dessas grandezas. Ou seja, isso significa que, apesar de termos uma instalação onde nós precisamos de uma condição de descarga, que é um valor prefixado, que é um valor definido pelo projeto, pelo processo onde se utiliza essa bomba, e, além disso, é necessário uma altura de elevação, não uma altura manométrica, em algumas ocasiões, as condições de operação podem vir a mudar. Pode-se precisar de uma menor descarga ou uma maior descarga, ou pode-se mudar a altura do reservatório, do reservatório de recalque, entre outras condições. Ou seja, podemos estar frente a uma nova condição de operação, onde precisamos de uma nova descarga e uma nova altura manométrica. Então surge a pergunta, o que devemos fazer para operar em outras condições? Para isso, precisamos trabalhar com outras grandezas, quando o ponto de trabalho assume um valor diferente. Como fazemos isso? Considere que temos um sistema hidráulico formado por uma tubulação de aspiração, uma bomba e uma tubulação de recalque. Tanto a tubulação de aspiração quanto a de recalque têm uma série de características operacionais, como, por exemplo, uma válvula de P com crivo, uma tubulação de um dado material, acessórios como curva em um, flanges, registro de gaveta, reservatório, uma altura de elevação, etc. Essa dada bomba irá operar com as suas condições específicas. Essa bomba, para essa dada instalação, irá-se escolher uma bomba que consiga fornecer energia suficiente para recalcar o fluido que se encontra na parte inferior até um reservatório que se encontra na parte superior. Para isso, a bomba apresenta intrínsecamente algumas características específicas para seu funcionamento. Essas características são chamadas de grandezas características, que são a descarga, ou seja, o fluxo volumétrico, pelo qual a bomba irá recalcar o fluido desde a parte inferior até a parte superior, A altura manométrica, ou seja, a energia necessária para poder recalcar o fluido para uma dada vazão, deixa claro que a vazão é uma condição de processo, é uma necessidade. A vazão é definida previamente, antes da definição do encanamento e muito antes da escolha da bomba. A potência motriz da bomba, ou seja, a energia suficiente que o motor irá entregar ao eixo, depois ao rotor e finalmente ao fluido para poder recalcar o fluido desde esse reservatório inferior até o superior. Rendimento, que é a condição muito importante, já que é necessário ou importante que a bomba trabalhe na sua melhor condição de rendimento, porque senão a bomba estará desperdiçando energia e seu tempo de uso pode vir a ser menor e número de rotações por minuto que também é considerada uma grandeza característica. Então, vamos deixar claro por que alguns fabricantes apresentam as curvas características de uma dada bomba em função da altura manométrica e outros em função da altura de elevação. Lembremos inicialmente que rendimento hidráulico é definido pela letra Epsilon que é igual à altura útil sobre a altura de elevação. A altura de elevação é a energia que o rotor entrega ao fluido e a altura útil é a energia que realmente o líquido absorve do rotor. Como essa energia absorvida não é 100%, temos um rendimento hidráulico que é devido às perdas hidráulicas que acontecem tanto no rotor quanto na voluta. Sabemos que a altura de elevação para uma alimentação meridiana ou seja, para um ângulo alfa 1 ângulo de entrada ou também chamada de equação de Euler simplificada e definida como a velocidade periférica em 2 vezes o componente periférico da velocidade absoluta na saída no borro da saída do rotor sobre g podemos reescrever esta equação em função da altura útil se multiplicamos simplesmente esta expressão pelo rendimento hidráulico. O rendimento hidráulico lembrar que ele é definido experimentalmente nas fábricas onde são projetadas e construídas as bombas hidráulicas. Lembremos também que a altura útil é definida pela expressão altura manométrica mas a diferença das energias cinéticas na saída da bomba menos na entrada da bomba. Isto é muito interessante já que se o diâmetro de entrada da bomba é igual ao diâmetro de saída da bomba as velocidades na entrada e na saída serão iguais consequentemente a altura útil serão iguais à altura manométrica. Então é por esta razão que os fabricantes ou apresentam as curvas características em função da altura manométrica ou apresentam em função da altura de elevação. Então somente é necessário reconhecer o rendimento hidráulico e ter uma condição específica para os diâmetros de entrada e saída da bomba para que ambas as curvas possam ser apresentadas sem nenhum problema nos catálogos dos fabricantes. Mas voltemos para a similaridade hidrodinâmica das bombas centrífugas. Tínhamos falado que uma bomba centrífuga apresenta cinco grandezas características e que para uma dada condição de projeto é importante que a bomba opere no seu maior rendimento fornecendo uma vazão que é chamada de vazão normal e uma altura manométrica que é chamada de altura manométrica normal. Mas como já tínhamos definido existem ocasiões onde é necessário mudar as condições de operação para as quais foi inicialmente projetada a bomba ou adquirida. Então, existem condições em que ao alterar as grandezas antes definidas é possível termos proporcionalidade entre as velocidades nos diagramas. Então, uma bomba pode operar em outras condições sempre quando usemos uma outra bomba ou usemos a mesma bomba mas que cumpra a chamada de similaridade hidrodinâmica. A similaridade hidrodinâmica se dá em bombas que são chamadas de geometricamente semelhantes. E para uma bomba ser geometricamente semelhante com outra bomba ou com outra condição de operação da bomba ela tem que apresentar os seus diagramas de velocidades da seguinte forma. Ou seja, se inicialmente temos uma bomba com um ângulo β2 que é um ângulo de bordo de saída da bomba e apresenta como componentes vetoriais a velocidade periférica, a velocidade relativa a soma vetorial destas velocidades como sendo a velocidade absoluta então uma bomba será geometricamente semelhante se seus componentes vetoriais apesar de serem maiores eles apresentem uma similaridade hidrodinâmica em termos geométricos. Isso significa que o ângulo β2 não mude continua sendo o mesmo. Isso nos permite observar que realmente de fato as direções dos vetores são as mesmas tanto para a velocidade periférica quanto para a velocidade relativa e quanto para a velocidade absoluta. Quando isso acontece entre duas bombas ou em uma bomba operando em diferentes condições operacionais ou seja, alterando alguma das suas grandezas que depois vamos ver qual poderia ser podemos fazer a seguinte correlação ou seja, a velocidade periférica U' sobre a velocidade periférica U é igual a razão entre as velocidades relativas e a razão entre as velocidades absolutas. A condição mais relevante para que se dê essa similaridade hidrodinâmica que não consiste em nada mais do que em termos de bombas geometricamente semelhantes e que os ângulos não variem. E para que os ângulos não variem o ângulo β2, que é o ângulo do bordo de saída da bomba deve permanecer o mesmo seja em ambas as bombas seja o caso de utilizarmos uma bomba diferente. Então, temos os componentes vetoriais definidos para uma dada bomba e os componentes vetoriais de uma bomba geometricamente semelhante. Elas mudam eles não são iguais em módulo mas são exatamente iguais em direção dado que o ângulo β2 não foi alterado. Então, a similaridade das bombas exige três condições. A primeira é que a razão pressão sobre velocidade ao quadrado seja constante. Então, em ambas as bombas essa razão deve permanecer constante. A segunda é que exista semelhança geométrica nos dois rotores quando comparados. A terceira é que exista semelhança geométrica nos diagramas de velocidades que é o que mostramos já anteriormente. Ou seja, precisamos que o ângulo β2 não varie e que os módulos dos componentes vetoriais das partículas que saem pelo porto de saída do rotor possam até ser diferentes mas as suas direções têm que permanecer as mesmas. No caso da mesma bomba porque podemos ter bombas diferentes substituídas no sistema dado uma nova condição de operação ou podemos usar a mesma bomba. Então, no caso da mesma bomba funcionando em condições análogas ou semelhantes implica que as exigências A e C sejam as únicas a serem atendidas. É claro, se as condições de operação forem diferentes e precisamos utilizar uma nova bomba é necessário que a semelhança geométrica dos rotores seja uma condição a ser atendida. Mas no caso em que não mudemos a bomba e simplesmente alteremos sua condição de operação a primeira condição e a terceira são realmente importantes e serem atendidas. Então, mas como fazemos para operar em outras condições numa instalação hidráulica que já está definida e onde temos uma bomba centrífuga já instalada? Isso vamos ver nessa parte onde vamos falar sobre a variação da vazão da altura manométrica e da potência quando varia o número de rotações por minuto ou o número de rotações do rotor. Então, uma bomba é projetada para N rotações. Obviamente, o motor elétrico está vinculado ao eixo do rotor da bomba para trabalhar a uma dada rotação por minuto. Isso define uma curva característica com N que significa que essa bomba trabalha com N revoluções por minuto. pode ser 1.000, 2.000, 3.000 revoluções por minuto. Quando isso acontece então a bomba operará com uma descarga que é a altura de elevação na HE e rendimento total máximo. Ou seja, para uma dada condição de projeto esperamos que a bomba opere nessa dada condição de rendimento máximo. Se quisermos outros valores de descarga ou altura de elevação como foi mencionado anteriormente se forem mudadas as condições é possível atender essas novas condições variando o número de rotações por minuto. Então, a ideia é trabalharmos agora para uma nova condição que seria uma descarga QX e uma altura de elevação HEX e o que podemos fazer nesse caso é variar o número de rotações por minuto. Quando mudamos ou alteramos o número de rotações por minuto então a curva característica da bomba muda e ela já não passa mais pelo mesmo lugar senão ela terá uma nova posição como pode ser observado aqui e chamamos esta curva característica com rotações de MX. A condição mais importante aqui a bomba não foi alterada simplesmente foi alterado o número de rotações por minuto e consequentemente o que inicialmente tínhamos para uma bomba trabalhando com N revoluções por minuto em seu diagrama de velocidades agora temos uma bomba trabalhando com um diagrama de velocidade semelhante ou seja, a condição da semelhança geométrica não foi alterada dado que a bomba não foi mudada simplesmente foi simplesmente foi aumentado o número de rotações por minuto. Então, para fazer isso é possível utilizar variadores de velocidades mecânicos, hidrodinâmicos e magnéticos no rotor. Isso não é tão simples de fazer mas é possível sim. Com isso nós podemos acelerar o número de rotações por minuto e termos agora uma bomba cuja curva característica agora se encontra numa posição acima da anterior o módulo dos seus componentes vetoriais das partículas que saem do rotor apresentam valores maiores mas a geometria não foi alterada ou seja, o ângulo beta 2 permanece constante dado que o rotor não foi mudado. Admitindo a alimentação meridiana ou seja, a energia a energia cedida à unidade de peso líquido pelo rotor é dada pela equação de Euler mas nesse caso a equação de Euler é simplificada. Mas sabemos que essa expressão também pode ser dada em função da altura útil se conhecermos o rendimento hidráulico onde U2 e VU2 são proporcionais ao número de rotações por minuto e se além disso sabemos que o diâmetro de entrada da bomba e o diâmetro de saída são iguais então a condição da velocidade 0 e a velocidade 3 são iguais então podemos dizer que a altura útil é igual a altura manométrica dessa forma então o catálogo do fabricante pode nos dar as informações gráficas da bomba em função tanto da altura de elevação quanto da altura manométrica então estamos frente a essa situação estávamos operando inicialmente com uma descarga Q e uma altura manométrica H depois por condições de processo necessitamos umas novas condições de operação ou seja maior vazão e maior energia ou altura manométrica HX e o que foi feito foi aumentar o número de revoluções da bomba alterando dessa forma o diagrama de velocidades mas mantendo a semelhança geométrica desse diagrama de velocidades e esse aumento das rotações por minuto foi feito através de variadores de velocidade então como podemos calcular as grandezas características quando alteramos o número de rotações por minuto de uma bomba de N para NX para uma bomba funcionando com um número de rotações NX as alturas variam segundo a proporção sabemos que a altura de elevação é igual a velocidade periférica na saída vezes o componente periférico da velocidade absoluta também na saída sobre G sabemos que a velocidade periférica é igual a velocidade angular vezes o raio a velocidade angular pode ser substituída por uma expressão de número de rotações por minuto vezes duas vezes pi vezes um raio sobre 60 para transformar as revoluções por minuto em revoluções por segundo então consequentemente estes dois componentes estão relacionados com a velocidade periférica e como são dois componentes que estão relacionados com a velocidade angular podemos dizer que a altura de elevação ou a altura manométrica para uma nova condição de rotações por minuto apresenta a seguinte proporção ou seja a razão entre as alturas é igual entre a razão entre as rotações do rotor mais elevado ao quadrado isso tanto para a altura de elevação quanto para a altura manométrica a descarga variará proporcionalmente a n da seguinte forma então para determinar a descarga para uma nova rotação por minuto então teremos uma expressão da seguinte forma vamos ver agora como muda a potência então inicialmente temos uma curva característica de uma bomba que trabalha com n revoluções por minuto inicialmente trabalhávamos para uma descarga Q e uma altura manométrica H mas por condições de processo precisamos trabalhar agora para uma nova condição onde tivemos que alterar o número de revoluções por minuto passando de n para nx a pergunta é o que acontece com a potência como calculamos essa nova potência bom sabemos que a potência motriz definida como n é dada pela expressão peso específico vezes a descarga vezes a altura útil sobre 75 vezes eta que é o rendimento isso para encontrar a potência em cavalo-vapor então dado que a relação entre a potência e a descarga apresenta uma curva com características ascendentes para uma dada rotação precisamos encontrar qual seria e dado que se aumentamos o número de rotações por minuto nós teremos um consumo maior consequentemente a nova curva de potência para essa nova rotação estará apresentará valores maiores que para uma rotação menor consequentemente a curva estará numa posição acima da curva anterior então um detalhe muito importante que não foi mencionado até agora todas as relações até agora vistas foram feitas admitindo o rendimento constante ou seja estamos admitindo esta constante então para essa condição onde apesar de termos mudado as rotações por minuto de um valor menor para um valor maior estamos assumindo inicialmente que o rendimento não foi alterado então para essa nova condição obviamente teremos uma potência maior porque aumentou o número de revoluções por minuto e a relação entre esta potência e o número de revoluções por minuto ou seja N as rotações do rotor fica sendo da seguinte forma então a partir disso podemos traçar curvas com certa aproximação da vazão da altura manométrica da potência e do rendimento em função do número de rotações por minuto mas há casos onde dependendo do aumento do número de rotações por minuto ou da diminuição do número de rotações por minuto para atender uma nova condição de operação o rendimento não pode ser considerado o mesmo que é o caso que observamos aqui então se inicialmente estávamos operando nesta condição para uma dada vazão uma dada altura manométrica uma dada rotação do rotor e uma dada potência se mudamos a operação da bomba para uma nova descarga que é x uma nova altura manométrica consequentemente teremos que aumentar o número de revoluções por minuto para termos a semelhança geométrica ou seja mantemos a mesma bomba temos um novo consumo de potência que é maior e consequentemente podemos vir a ter um novo rendimento ou seja considerando que o rendimento agora não é constante então considerando que o rendimento não é constante o novo rendimento para o número de rotações diferente que o projetor da bomba temos a seguinte fórmula que correlaciona a potência o número de rotações e o rendimento para variações grandes do número de rotações não pode-se admitir rendimentos iguais então na equação anterior é válida quando variamos muito o número de rotações por minuto mas existem algumas equações empíricas como a que mostrar a seguir onde é possível calcular o rendimento para uma nova rotação com a expressão que diz 1 menos parênteses 1 menos o rendimento para a rotação anterior vezes a razão entre a rotação inicial sobre a nova rotação elevado a 0,1 de novo esta é uma equação empírica então na relação que as grandezas características altura manométrica vazão ou descarga potência e rendimento tem com a rotação do rotor são as seguintes a potência de uma bomba tem uma relação cúbica com a rotação do rotor altura manométrica tem uma relação quadrada com a rotação do rotor lembrando que rotação do rotor é definido como n minúsculo e potência motriz é definido como n maiúsculo a descarga tem uma relação linear com a rotação do rotor o rendimento tem uma relação parabólica com o rotor e finalmente o número de rotações para n máximo é chamado de número normal de rotações ou seja é o número de rotações quando a bomba trabalha com um rendimento máximo vamos ver agora outro tipo de leis de similaridade ou seja vamos falar sobre a variação das grandezas características com n constante então até agora foi visto como varia as grandezas características descarga altura manométrica e potência quando o número de rotações n minúsculo varia então agora vamos ver como varia a descarga altura manométrica e a potência quando n é constante quando mudamos outra característica interessante da bomba que não chega a ser uma grandeza característica estamos falando do diâmetro então chamamos de d e dx as dimensões homólogas de quaisquer duas bombas temos um dx para uma bomba menor e um d para uma bomba maior entretanto para poder obter correlações de similaridade ou seja aplicar leis de similaridade ambas as bombas tem que ser geometricamente semelhantes e lembrando que a semelhança geométrica implica em semelhança entre seus diagramas e velocidades ou seja o ângulo beta 2 de novo não pode ser alterado apesar dessas duas bombas apresentarem tamanhos diferentes então vamos começar traçando essas curvas características para bombas com diâmetros diferentes vamos traçar a curva que correlaciona a altura manométrica com a descarga considerando que o número de rotações por minuto permanece constante e que o rendimento vai ser igual em ambas as bombas e quais são essas bombas as que mencionamos anteriormente aquelas que tem um diâmetro dx e um diâmetro d então para uma bomba com um diâmetro dx a sua curva característica apresenta esse formato uma dada bomba irá trabalhar em suas condições de operação ótimas para uma descarga qx fornecendo uma energia hx ou também chamada de altura manométrica quando o diâmetro do rotor é maior a curva característica para essa nova bomba passará em uma posição acima de curvas com diâmetro menor ou seja a curva que mostrará a seguir então mantendo o número de revoluções por minuto constante e mantendo o rendimento da bomba com diâmetro dx igual ao rendimento da bomba com diâmetro d então a nova condição de operação para essa bomba será a seguinte uma descarga q e uma altura manométrica h vamos ver como fica nas correlações matemáticas entre essas duas bombas a variação da descarga inicialmente para bombas geometricamente semelhantes ou seja aquelas que apresentam similaridade no seu diagrama de velocidades e para o mesmo número de rotações n a descarga depende da área da seção e da velocidade logo é proporcional ao cubo do diâmetro então a razão entre as descargas para diâmetros diferentes fica sendo a razão cúbica entre seus diâmetros considerando o número de rotações para ambas as bombas que tem tamanhos diferentes constantes a variação da altura manométrica sabemos a equação de Euler que h que é a altura manométrica que considera assim quando temos uma condição e conhecemos uma informação a primeira condição é que o diâmetro de entrada da bomba seja igual ao diâmetro de saída o que faz que a altura útil seja igual à altura manométrica e quando conhecemos o rendimento hidráulico então essa equação de Euler depende da velocidade periférica que é esse componente daqui que está relacionado diretamente com a velocidade angular ou seja com a rotação e do componente periférico da velocidade absoluta para esse caso a razão entre as alturas para duas bombas de diâmetro diferentes ser igual a razão entre esses dois diâmetros elevado ao quadrado considerando novamente que o N é constante já no caso da variação da potência a potência depende do produto da descarga pela altura manométrica então a razão entre as potências de duas bombas geometricamente semelhantes mas com diâmetros diferentes ser igual a razão entre seus diâmetros elevado a uma quinta potência considerando novamente que o N é constante mas também temos o caso onde duas bombas geometricamente semelhantes trabalham com diferente número de rotação do rotor ou seja podemos ter o caso onde uma bomba tem um diâmetro de X trabalha com uma rotação de X e opera com uma vazão QX de uma altura manométrica HX e uma outra bomba onde o diâmetro é maior as rotações por minuto são maiores e consequentemente operará com uma vazão Q e uma altura H a condição para poder estabelecer essas correlações é que estas duas bombas embora tenham tamanhos diferentes e operem com números de rotações diferentes tenham semelhança geométrica ou seja os seus diagramas de velocidade sejam similares ou em outras palavras o ángulo beta 2 que é uma condição inevitável seja o mesmo para ambas as bombas nesse caso as equações que correlacionam a vazão o número de rotações e o diâmetro da bomba fica sendo igual a esta mas também temos uma equação que correlaciona a altura manométrica o número de rotações por minuto e o diâmetro ficaria desta forma e finalmente teríamos uma equação que correlaciona as potências o número de rotação e o diâmetro das bombas então repetindo quando temos o caso de duas bombas de tamanhos diferentes que além de terem tamanhos diferentes operam com diferentes rotações por minuto para poder aplicarmos estas equações e que elas sejam geometricamente semelhantes então vamos definir uma característica específica quando duas bombas são de diâmetros diferentes observando a imagem temos uma bomba com diâmetro de x que é esta e outra bomba com diâmetro d ambas as bombas tem rotores de diferente diâmetro mas que consideramos que são rotores geometricamente semelhantes ou seja o diagrama de velocidades é semelhante entre eles assumimos também que ambas as bombas trabalham com número de rotações diferentes então lembrando do slide anterior sabemos que existe uma equação que correlaciona altura manométrica número de rotações por minuto e diâmetro da bomba para duas bombas de diferente tamanho que operam com diferentes rotações por minuto sendo dessa forma discriminamos o diâmetro deixamos lhe durar o esquema de igualdade e ela fica da seguinte forma depois introduzimos dentro da equação de potência porque temos uma equação que também correlaciona potência número de rotações por minuto de diâmetro para bombas de diferentes tamanhos que operam com diferentes rotações por minuto e que além disso tem rotações geométricos então introduzimos essa igualdade aqui e chegamos a uma expressão desta forma que fica simplesmente em função da potência da altura manométrica e do número de rotações por minuto depois arrumamos a equação para que fique nas grandezas da bomba menor igual as grandezas da bomba maior extraindo a raiz quadrada da expressão teremos uma expressão desta forma e podemos dizer o seguinte rotores geometricamente semelhantes são caracterizados por uma constante calculada por meio da expressão seguinte então quando rotores são geometricamente semelhantes que significa que não somente tem diâmetros diferentes se não que apresentam aquela semelhança geométrica ou seja diagramas de velocidades semelhantes e que apesar de trabalharem com números de rotações por minuto diferentes a razão entre essas grandezas características nessas duas bombas será igual ou também constante vamos falar sobre um aspecto muito importante que é o corte dos rotores em algumas ocasiões a condição de operação ou seja a necessidade do fluido do líquido que desejamos escoar para um dado reservatório muda ou seja se inicialmente precisávamos por exemplo de mil litros por minuto e agora não é mais necessário isso e precisamos trabalhar com uma condição menor de operação por exemplo 800 litros por minuto uma das medidas que pode ser feita é o corte dos rotores o corte dos rotores só serve para trabalhar com condições menores de operação não com condições maiores de operação já vimos anteriormente que quando precisamos de maiores condições de operação ou seja uma vazão maior e uma altura manométrica maior a melhor forma de suprir essa nova condição de operação é aumentar o número de revoluções por minuto ou eventualmente trocar a bomba por uma bomba com diâmetro maior mas no caso de uma nova condição onde precisamos de uma vazão de operação menor podemos optar pelo corte do rotor então considera inicialmente uma dada bomba que apresenta na sua correlação de altura manométrica versus vazão uma curva característica para um diâmetro D2 esse é o diâmetro de projeto inicialmente o diâmetro com o qual a bomba foi vendida então a bomba é projetada para funcionar com um certo par de valores Q e H podemos estelar a bomba funcionando com outros valores dessas grandezas por exemplo condições menores que seriam QX e OHX claramente se observa que o ponto de operação não vai coincidir com a curva então essa bomba não poderá nos fornecer essa vazão para essa altura manométrica então estamos com uma nova condição de operação para suprir essa nova condição de operação precisamos uma bomba com um novo rotor que seria um rotor B'2 que pode equivaler a curva com o rotor de diâmetro cortado B'2 ou seja esta curva pode ser a curva deste rotor que foi cortado no seu diâmetro retirado uma parte do seu diâmetro quando não se conseguem rendimentos aceitáveis para outros H e Q precisamos recorrer o corte do rotor ou seja a redução do seu diâmetro e corte do rotor basicamente consiste nisso então temos a vista de um rotor temos o diâmetro interno e o diâmetro externo então cortar o rotor significa cortar o diâmetro do rotor um diâmetro circular retirar um arco do rotor mas esse corte não pode ser muito pronunciado não pode ultrapassar um certo limite porque se não a condição de semelhança geométrica se muda drasticamente e a semelhança geométrica está sustentada no ângulo beta 2 que foi mencionado e mostrado nos diagramas com semelhança geométrica anteriormente mas às vezes um simples corte de um 10% do rotor já nos permite traçar uma nova curva característica da bomba e atender essa nova necessidade de evasão e altura manométrica uma condição importante do corte do rotor é que a bomba deve ficar geometricamente semelhante ou seja o que foi mencionado anteriormente o corte do rotor não pode ser tão drástico de forma que o ângulo beta 2 para esse novo rotor mude porque já sabemos que as pás são curvadas e as bombas que trabalham com melhores condições são aquelas que apresentam curvatura menor que 90 graus entretanto se cortamos bastante essas pás sabemos que podemos mudar o ângulo beta 2 que é uma condição geométrica do rotor então a condição do corte é que esse corte não seja tão pronunciado de forma a que o ângulo beta 2 mude em outras palavras o corte deve permitir que ainda existe a semelhança geométrica entre os dois rotores o rotor inicial com seu diâmetro dado e o rotor com um diâmetro cortado então podemos observar que esta condição deve ser obedecida entretanto B'2 deve ser menor que B'2 porque o diâmetro foi cortado consequentemente as relações que observamos ali se cumprem e outra forma de representar o diagrama de velocidades que foi mostrado em uma videoaula anterior é utilizando o diagrama de velocidades em forma de triângulos então podemos observar que de fato o ângulo B'2 não é alterado quando se muda de um diâmetro de 2 para um diâmetro de linha 2 então cortar o rotor também produz uma queda no rendimento isso é um fato temos que ter muito cuidado com esse corte e temos que ver o que acontece fabricantes fazem uso deste recurso para permitir faixas mais amplas de descarga e de altura sem alteração nas demais peças constitutivas não é necessário alterar a voluta não é necessário mudar o número de rotações por minuto não é necessário utilizar variadores de velocidade e muito menos é necessário mudar a instalação hidráulica então surge a necessidade de definir o novo diâmetro como fazemos isso então sabemos que a curva característica da bomba que a altura manométrica é função da vazão é dada por esta curva que observamos aqui para um dado de diâmetro de 2 e um número de rotações por minuto n que é mantido fixo então queremos saber para os valores hx e qx as dimensões do diâmetro d'2 então esta bomba inicialmente trabalha com essas condições operacionais esta bomba trabalhará com seu maior rendimento porque foi projetada ou adquirida do fabricante para trabalhar nessas condições mas para uma nova condição de operação que por motivos diversos no processo seria a necessidade de se trabalhar com condições menores de vazão e de altura manométrica precisamos cortar o rotor para obtermos uma curva característica que agora passe por essa nova condição de operação e obviamente ela terá uma alteração no seu rendimento que pode ser importante mas a pergunta que surge como calculamos o diâmetro desse novo rotor para essas novas condições de operação inicialmente marcamos o ponto A marcamos o ponto A com suas coordenadas HX e QX ou seja esta é a condição que queremos trabalhar esta é definida pelo processo pelas mudanças que aconteceram no processo esta é a curva da bomba que já estava instalada ali queremos calcular o novo diâmetro rotor ou seja queremos saber quanto a oficina mecânica vai cortar desse diâmetro anterior então arbitramos uma descarga Q2 que é maior que QX e determinamos o H2 em função do HX e QX que são valores definidos que são valores novos de operação utilizando esta equação determinamos este valor de H2 e o temos ali ok bom este valor de H2 pode ter sido aqui mais em cima não sabemos isso que a gente vai calcular então definindo que X não fica implícito este valor aqui então este valor aqui se calcula com esta equação ele pode ter ficado como disse aqui mais embaixo ou mais em cima seja lá onde for uma vez determinados estes dois valores de H2 e Q2 então podemos colocar o ponto B e depois ligamos A e B e determinamos C sobre a curva característica da bomba então ligamos estes dois pontos determinamos o ponto C que intercepta a curva característica com o diâmetro que não foi cortado ainda identificamos graficamente que é C que é uma descarga do ponto C e obtemos D'2 usando a relação então como identificamos esse QC lendo no gráfico simplesmente identificamos esse valor então temos vários valores temos os valores de QX QC Q2 temos o valor de H2 que foi calculado então podemos aplicar algumas correlações e dizemos que QX é a QC como D'2 ao quadrado e a D2 ao quadrado deixamos em evidência D'2 que é o diâmetro que queremos calcular sabemos o valor de QX sabemos o valor de QC sabemos o valor de D2 que é o diâmetro inicial do rotor e com isso determinamos o novo diâmetro do rotor o diâmetro que deve ser cortado e também podemos determinar outros valores o H' que corresponderia a esse diâmetro 2 e a potência linha que corresponderia a potência para esse novo diâmetro além disso podemos traçar uma curva que une esses dois pontos que é uma curva de I's o rendimento porque inicialmente estamos assumindo que o rendimento não foi drasticamente alterado então algumas observações podemos fazer a partir desse processo que vai ser melhor explicado em alguns exercícios o primeiro o ponto C está na parábola de igual rendimento sabemos que o corte pode vir a trazer quedas no rendimento mas quando o corte não é muito grande 10% do diâmetro original então é possível assumirmos um igual rendimento ou seja que a bomba não perdeu seu rendimento inicial e finalmente temos uma observação também muito importante que nos diz cortes de até 20% do diâmetro original na prática a descarga varia diretamente com o diâmetro e não com seu quadrado isso é verdade porque em cortes menores de até 20% embora tenhamos uma parábola aqui desse rendimento a linha que une A com B ela não tem características parabólicas e sim características lineares o que significa que cortes menores podemos correlacionar a vazão e a descarga podemos correlacionar a vazão e o novo diâmetro de forma linear e não quadrática